Salve, salve rapaziadinha, no vídeo de hoje vou trazer pra vocês aqui uma gameplayzinha de Fizzada, faz muito tempo que eu não jogo de Fizz, eu tava precisando de um boneco AP pra esse jogo e eu queria jogar de assassino, eu ia pegar Kayn, tá ligado? Olha o Sana na lane errada, velho, eu ia jogar de Kayn, tá ligado? Só que, meu Jayce já tomou o level 1 dos Kriya, pô mano, o cara pode tomar nível 1 de uma Tristana Nami, velho, maluquice, mas enfim, tô jogando difícil porque eu queria jogar com o boneco AP e eu queria jogar de assassino, a comp dele está bem em papel, Aí eu peguei nosso, ai é, ai mano, é VPN? Pera, não, voltou, ah não, nossa que susto, velho, eu ia falar, nossa é VPN, velho, vi que eu tava lagado, mas não é VPN não, só deu uma lagada mesmo, eu só tô lagado, menos mal Mas é isso, tá? Fizz também é muito bom contra a Lili, até ela fechar as zonas, a matchup é bem tranquila pra mim, tem que tomar cuidado antes dos 5, porque ela me cair tá muito fácil, mas depois dos 5, depois dos 3 itens eu jogo super suave contra ela Pô, mano Jayce, duas mortes em menos de um minuto, dog mal Respira fundo, mano Jayce, respira fundo Eu sei que você é capaz, meu mano, eu confio em você, velho Tá, Lili, ele tá bot, aí eu pá de red, tá, ela escapou algum campo daqui, ó, ela escapou 2 campos do bot side Porque não era pra ela tá naqueles cantos ou naquele time ali não Ainda mais que ela começou red, ela deve ter escapado as pedras dela, vou lhe conferir Sabia Só preciso que meu time dê cover aqui, tá ligado? Talvez ela escapou as galinhas dela também, mano, eu posso dar uma conferida ali nas galinhas dela também Não, as galinhas vai dar não, o time deles tá vindo dar cover já Quase, né Tristana, a ideia foi boa, né Dog? Só que, né, vamos com calma, não é assim que funciona Eu ia fazer esse cantor, só como a Lili ainda tá bot, eu vou dar uma olhada nas galinhas dela Ah, nas galinhas ela fez Ela fez red galinhas e blue, né, e escapou 2 campos bot Então agora o certo é ela voltar bot side, né, ela não vai ter campo aqui em cima Ela só vai vincar se ela me ver, né, e ver que eu tô morrendo Aí ela pode vincar pra tentar me matar Mas ela tem 2 campos ali, então ela vai bot side de novo, provavelmente Talvez ela vai tentar até matar o Garen de novo Pô, mano, esse cara não consegue jogar decente, né, mano, Garen? É o segundo jogo que tu cai no meu time É o segundo jogo que eu tô gravando É o segundo jogo que tu tá fazendo errado Pra que que tu tá comprando isso daqui, seu filho de Giozafá? Compra a bota, cara Faz a bota legal, filho Bota de MR, pronto, acabou Nunca mais cê morre, mano É uma Lilia e um Eco É só o cara ruxar a bota de MR que ele nunca mais morre Deixa eu tentar recomendar pra ele, mano Porque não é possível que o cara não consegue ter essa capacidade cognitiva sozinho É só tu fazer a bota, meu filho Tu nunca mais vai morrer, cara Qual que é a dificuldade? Cara, é um Garen, tá ligado? Tipo, o cara vai ficar imortal se ele fizer uma bota de MR E aí ele tá fazendo, sei lá, uma esteira aqui Pela que merda ele tá fazendo, mano Pode ver que esse cara tem útil, acho que eu não mato ele, não Puta Eu vou tentar matar ele antes dele voltar na ult Tá bom, deu bom Eu queria matar ele antes dele voltar na ult Eu dei sorte que ele voltou errado Pô, eu recomendei a bota pra tu, mano, Garen É só tu fazer a bota certa, dogma Eu vou deixar ele pegar Ai, não quis Ele vai morrer, mas eu vou deixar ele morrer ali, tá ligado? Whatever Pelo menos ele vai bater brick e meu escorpião vai pegar brick junto Nossa, e pior que eu vou ter que jogar na lane dele, né? Eu vou ter que jogar o Arauto na lane dele É, ele pelo menos fez a bota de MR, graças a Deus, mano Pelo menos isso ele, pelo menos seguiu o bagulho que eu indiquei e ele conseguiu, tá ligado? Ele vai fazer, ele vai fazer ruptor de fush item Ah, nem ferrando que meu saiu peixe broxa Saiu peixinho broxa, mané What the fuck? Tá pra ir T2 aqui, hein, velho Na real, acho que é over Ai, me ajuda Me ajuda Me ajuda Tá bom, a torre T2 lá vai apanhar bastante Eu não quero fazer esse drag agora não, é over nosso, tá ligado? Eu vou puxar a mid ali Esse drag aí era over nosso, eu tenho que puxar esse mid aqui Porque senão a Tristana bate muito na torre Aí eu posso ir drag agora no tempo do Jace, tá ligado? Ó o Garenzão Amassando depois que fez a bota de MR Sabe muito, dog mal Morri, mas dei muito dano neles antes de morrer, né? Ah, o Meldin deu B Por que que o Meldin deu B, viado? Ah, tipo assim, perder o drag não muda nada se a gente ganhar a fight, tá ligado? Eu não entendi por que que o Meldin deu B Isso foi bom, fio, porque a gente ganhou a fight Tipo, o drag não valia nada, por isso que eu virei neles Eu queria dar o máximo de dano antes de morrer Porque a fight era mais importante O dragão ali não valia nada pra gente Com o dragão da montanha Ups Morrer por causa do dragão da montanha nem compensa Eu só não queria ter morrido, né? Mas o Meldin deu B, ele matava todo mundo antes de eu morrer Mas tudo bem Vou farmar minha jungle toda aqui agora Que não vai ter play pra eu fazer no mapa Aí, cara, quem que é meu free kill aqui, mano? Se pá que meu free kill é esse Varus aí, hein? Pô, tem um eco aqui dentro, não tem não, guys? Tinha, né? Caraca, mano, é muito dano dos caras, velho Esse Varus já tá machucando, hein? Pior que ele nem tá com o build muito bom, não, mano Doideira Vamos embora pra base Preciso fechar Rabadon aí Eu vou começar a dar IK neles Eu dando IK neles que é o mais fácil no meu jogo Tô tomando muito dano, velho Quantos pontos? Tô com 75, eu acho Pô, foda que o time deles não tem front Mas, tipo Eles tem muito dano e muito controle do grupo, tá ligado? Nossa, era pra essa Tristana tomar IK aqui agora, velho Era pro meu time ter dado commit ali naquela play Matar dessa Tristana agora Com a visão dela que a gente tinha Meu time, a gente tem que começar a jogar mais agressivo, viu? Caraca, é o desvias? O cara pediu que ia pra cima e foi pra baixo, viado O importante é tentar, né? É NT Pô, eu queria jogar mais avançado pra matar eles Mas, tipo assim Não tá dando, né? Será que a gente consegue jogar nesse time aqui, mano? Vamos lá, meu time Boa Essa aqui tem que ser a gameplay, tá ligado? Guys, vem cá, guys Se vocês saírem daqui, eu vou morrer, pô Ele vai vir, tem certeza absoluta O Varys tá low life ali, hein? Tá, quase matei ela Ela flechou Fiquei com medo do Varys me ultar, tá ligado? Nem deve ter ult, né? Mas eu fiquei com medo dele me ultar Eu morria Eu não mato essa Tristana não Ela tem Exaust A gente pegou a do boss Ih, olha onde ela tá dando B Para o B dela Beleza Esse drag não vale nada De novo, né? Eu só quero a luta Ah, não vou virar Baron Insta não Porque ela saiu viva Se ela tivesse morrido Eu ia virar Baron Insta, tá ligado? Porque eu ia matar ela Ia virar Baron A gente ganhava o jogo nisso Mas como ela saiu viva É meio risco Me dá agonia extrema Quando o Dario e o Garen Não matam na ult Oxi O mano ali é porque ele é Garen Support, pô O Garen dele não é pra matar Capa Nossa, era Free Baron isso, mano Ela foi top, mas Os cara tem muita síndrome De ficar respondendo play, tá ligado? Mano, Exaust é muito broken, cara Mas também o cara tem Exaust e MR, né mano? Buildou MR e ainda tem Exaust É muito broken, velho E o pior que eu dei o E Pra ele não conseguir me Exaustar E ele ainda me Exaustou Na hora que eu fui cair Eu não matei ele por causa disso Mas se meu time também quisesse Parar de responder play Começar a criar play Fica mais fácil de ganhar, né? Qual que é a ideia, rapaziada? Vou ensinar isso pra vocês do YouTube Inclusive, eu sempre passo isso Pros meus alunos na turma Por que as pessoas na solo queue Têm dificuldade de ganhar jogos? Porque eles não sabem como criar jogadas Eles ficam tentando responder jogadas E quando você tá na frente Quando você tá ganhando É só você imaginar o seguinte, tá ligado? Vamos supor Que você esteja ganhando Um jogo de basquete Tá ligado? Por um ponto, tá ligado? Tipo, tá ganhando um jogo de basquete Por uma cesta Você vai ficar só tocando lá A bola lá Porra, embaixo da sua cesta Correndo o risco do time inimigo Roubar a bola e fazer uma cesta em você? Claro que não, tá ligado? Claro que não Você tem que criar jogadas Então, tipo assim, ó Tá vendo? Meu time não cria jogada Meu time foi responder bot Aí, beleza Eu morri no mid Aí eles querem responder play Responde play, responde play Aí a gente toma uma play Que nem a gente vai tomar aqui agora, ó A gente toma uma play Tá ligado? Aí a chance dos caras virarem um jogo é enorme Por quê? Porque a gente não cria A gente só responde Então, tipo assim Porra, a gente tá ganhando Aí os caras estavam atacando top Não tem nada pros caras fazerem no top Aí meu time vai responder top Aí o Echo vai atacar bot Meu time veio responder bot E a gente não cria nada no mapa, tá ligado? Aí a gente só fica responde, responde, responde Aí uma hora os caras ganham uma play E a gente perde o jogo, tá ligado? Por quê? Porque a gente não tá criando vantagem A vantagem fica a mesma vantagem O jogo inteiro A gente tem pouca vantagem Não vai ter como eu ter dado tempo ele não, mano É Tá vendo? A gente não cria nada Eles vão lá e criam, pô Aí você vai lá e perde um jogo ganho Muitas das vezes por conta disso Porque o seu time não consegue criar O seu time só quer ficar respondendo Respondendo, respondendo, tá ligado? Aí não adianta nada você ter vantagem Tipo, você cria vantagem Se o seu time não faz nada com ela O jogo não anda, tá ligado? Mano, tipo, olha esse cara, mano Eu só quero andar pra frente Infinito contra os caras E eu tenho que ficar andando pra trás Porque eu sozinho não vou matar eles Tipo, a Lilia tá tanque Por isso que eu não matei ela ali agora Eu só percebi agora Ela tem uma roa e uma bota de MR Caramba, por que esses caras estão buildando MR, velho? Tipo, o Jace e o... O Jace tem mais gold que eu E eu tenho um Dinho WTF, mas enfim A Lilia tá tanque A Tristana tem uma mal-morde E tem Exauch Tá ligado? Tá muito difícil de matar eles, velho Eu vou ter que jogar muito na calma agora Porque se eu fizer igual eu fiz na Lilia ali Eu perco o jogo Né? Eu fui tentar matar ela Eu não vi que ela tinha bota de MR E... E roa e... E anda Ela tá muito tanque já Vou ver se eu jogo flanco aqui, velho O ruim é que a gente não tem engage, né? Nossa engage é a Lux Beleza, então, pô Beleza, então, pô Se morrer mais gente Ele é GG, mano Se morrer mais gente Ele é GG, Vian Caraca O Varus Porra Mermão Caraca Esse foi neném nesse rio agora Eu não sabia que... Eu não vi que a Lilia tava tanque, né? Ela tá full tanque, ó Eu não mato ela nunca mais Mas o bagulho que eu tava falando Não era da play que eu fiz Eu tô falando do jogo de modo geral A play que eu fiz foi troll mesmo Mas eu não tô falando da play que eu fiz, tá ligado? Tá vendo? Essa mentalidade que é errada Sempre que eu tento explicar algo E ensinar algo Tá ligado? O pessoal quer justificar o que eu tô explicando Pelo que eu fiz E não tem nada a ver uma coisa com a outra Eu tô explicando um conceito Uma parada que é importante Aí fala Ah, mas olha ali o que você fez Tipo Uma coisa não anula a outra Eu só tô explicando a parada, tá ligado? Tipo Eu não tô falando da parada que eu fiz Eu não tô analisando a minha jogada, tá ligado? Eu tô falando de um conceito De uma forma de você executar jogadas Não da minha play Se eu estivesse falando da minha play Era outra parada, né? Pô, mano Acho que perdemos, guys A gente tomou alt range A gente já tomou alt scaling, tá ligado? Eu não mato mais a Lilia É difícil de matar o Echo E mesmo que eu mate ele esteja Ele tá fraco É quase impossível matar esse Varus A gente não tem gauge, tá ligado? Fudeu, tá? A gente só ganha se a gente der um pick Se não perdemos, mano Olha, olha Olha como a Tristana pula na boca do meu time Perdemos de morrer Perdemos A única chance que eu tenho de ganhar essa aqui agora É se a Lux acertar um combo no Varus Porque se o Varus morrer A gente tem uma chance de ganhar Acabou, Vian Olha o dano que eu tomei da Lilia Como que eu entro nesse rio ali agora, mano? Ai, tentei, Vian Ela ia me ver, tá ligado? Ela ia guardar na hora Se eu tivesse conseguido ficar na bunch Até o time do ancião, eu roubava Mas ela ia me ver É, mano Perdemos, infelizmente, véi Eles buildaram muito bem, mano Todo mundo lá buildou certinho pra jogar contra mim Aí eu fico dependente de que o Jayce e o Jim façam alguma coisa, né? Porque, tipo Todo mundo lá tem MR Alguma coisa, alguma forma de me parar Ai, mano O NT, Vian Acabou, né, mano? Deixa eu fazer uma coroa pra ver se eu não tomar ult do Varus aqui Tá, a Tristana vai morrer, eu acho Beleza Cara Eu tenho vários lá atrás, mas ele tinha zonas, ó Caraca, moleque! Filha da... Ela me deu zero de dano, mano Cara, como que ela me matou se ela não me deu dano? Oxi Ela usou a cura só nela Quem me matou foi só os Minions, basicamente Como que ela me matou? Ah, eu achei que eu matava ela, mané Tipo, eu achei que eu matava ela insta, tá ligado? Que bagulho bugado, viado Eu podia ter flechado antes também, né? Pra não dar tempo de resposta pra ela Mas eu pensei que eu matava ela depois do Ida Zonias Mas, pô, ela tampou muito, velho Ela também tem vida pra caraca, né, mano? Que merda, os bonecos tudo tem vida pra porra Mas, tipo, eu não sei porque que ela pegou a kill Sendo que ela me deu zero de dano, tá ligado? Tipo, ela se curou Ah, será que... Ué, não, mano, faz sentido ela não ter me dado dano E eu ter morrido pro ancião Ela não me deu dano Como que eu morri pro ancião, tá ligado? Oxe, que bugado Eu acho que o Zonias do Varus não voltou, mano Ah, mas não voltou, mas nem Filha da mãe, velho Acerta, Varus Tá, seguramos o jogo, né? Pelo menos Achei que a gente ia tomar GG ali agora A gente segurou o jogo pelo menos, né, velho Cara, é o seguinte, mano Eu preciso fazer alguma coisa Eu vou fazer isso daqui, mano Bota fé O fé, corta shield, velho Eu acho que corta shield vai ser uma das coisas que mais vai me ajudar pra matar esses caras Mesmo que eles tenham bastante resistência, velho O que a gente matou foi Baron Drag É, então, mas ela Eu tô dizendo porque, tipo, a kill foi pra ela, se ligou? Tipo, apareceu o bagulho, tipo, que a Nami me eliminou Mas ela não pegou a kill Quer dizer Mas ela não me bateu Mas que jogo difícil agora, mano Papo reto, velho A Lilia buildou muito bem, mano Morri Meu pai amado Cara, que difícil, velho Eu não quero ir nesse Baron, mano Eu quero dominar a visão ali e fazer Elder, tá ligado? Dá pra gente entrar Rio Elder aqui primeiro, guys? Nossa, a gente tinha que matar aquela Tristana Pegar aí o Rio Elder E mesmo que a gente guivasse Baron Tá ligado? E eu prefiro perder o Baron Pior que o cara não morreu ainda Morreu, tá? Mano, mas a gente tá tomando pressão aqui Pressão aqui, velho E o Jace, que é o mais forte do time, se matou, velho Caralho Tá, tirei os zoninhas dele, mano O ruim é que eles tem sustain, né, velho Nós não Tem wave destacada lá Mas tem wave mid também, né? Então, tipo, tá ruim pra gente O Jace vai nascer Ele pode passar pelo mid ali, mano Eu vou dar a cara aqui pra eles não startar Porque meu time deu B, né? É quase impossível lutar 50 e 50, tá ligado? Tipo, pra eu roubar é muito difícil Contra aquela comp deles E não é bom também eu ficar andando aqui em volta do pit, velho É muito ruim pra mim isso daqui, velho Porque a gente perde no poke Perde no range Meu Deus, mano O que que tu tá fazendo, moleque? Vou dar o flanco O GG será? Eu vou mid, velho É GG Uh, que difícil, mano Caralho Ela tem zoninhas? Não, acho que eu mato ela pra ela não clinar Se eu der a cara, né? Porque eu acho que ela nem vai dar a cara Nem vai precisar de eu matar ela, não Caralho Que jogo difícil da porra, filho Caraca Pô, eu não ter morrido ali naquela bancha Ele salvou o game, mano O Varus não teve reflexo, velho Ainda bem A Nami fez a play Ele não teve reflexo pra me matar, mano Se ele tivesse me matado A gente tinha perdido o jogo Porque o jogo tinha ficado muito difícil pra mim, filho Tá maluco? Os caras... Mano Tinha eu e uma Lux pra dar dano AP Tinha um Jace com 18k de gold Tá ligado? Um Jace com 18k de gold E um Jim E os caras buildando full MR, cara What the fuck, mané? Os caras tudo fazendo MR na build Tudo fazendo build pra jogar contra mim Tá ligado? Sendo que o meu time era muito mais problemático do que eu, mano Eu um bonequinho assassino de nada Meia boca, me churuca O jogo ficou muito difícil, tá, rapaziada? Mas O que vale é o que importa E o que importa são os três pontos Lembrando, tá, rapaziada? Eu sei que eu trollei em algumas plays ali, tá ligado? Só que a parada que eu tava falando de jogar agressivo Não tinha a ver com a minha gameplay ali específica, tá ligado? Tem a ver com o jogo de modo geral Tipo, a gente tinha muita vantagem Se liga nisso daqui, ó O gráfico de gold diz muito, ó É muito... É muito errado, tá ligado? Você ficar jogando em alto nível E o seu time deixar isso aqui acontecer Tá vendo, ó? Que o gráfico tá todo bagunçado, ó Aí a gente perde vantagem, recupera vantagem Não pode acontecer isso O certo, né? Em alto nível É você pegou essa vantagem de 3 mil aqui Tá ligado? Você começa a snowballar o jogo Você não vai chegar em 3 mil de vantagem E perder a vantagem inteira Porque o seu time não sabe criar Aí, tipo, você tem 3k de vantagem Aí, não Vamos responder play top Aí toma play bot Aí fica assim Tentando responder uma play em um lugar E toma play em outro lugar O jogo não progride Se você não progride Você não crie snowball O jogo pode acabar pra um dos dois lados Aí eu dei uma trolladinha ali A gente tomou um barão E quase perdemos o jogo A gente teve que voltar no game Né? Em plays mecânicas individuais Aí pra gente conseguir ganhar E por isso que o jogo ficou muito difícil Então, saibam criar vantagem Se você tá ganhando Crie vantagem Jogue pra criar vantagem Porque se você só fica respondendo Respondendo, respondendo Você não cria nada Fechou? Então é isso Espero que tenham gostado do vídeo Qualquer dúvida Deixa aqui nos comentários E não esquece de se inscrever no canal E ativar o sininho de notificação Pra ver os próximos vídeos Tamo junto é nóis Um beijo no seu coração E até o próximo vídeo E ativar o sininho de notificação E ativar o sininho de notificação E ativar o sininho de notificação Tchau.